Aô, galerinha, tudo bom com vocês? Com nós tá bom, hein? Graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo, a gente tá onde, amor? Minas Gerais, galerinha, vocês viram aí, né? Que a gente saiu de Goiânia, a gente despediu da minha sogra, né? E agora a gente veio conhecer mais um estado, que é Minas Gerais, né? Aqui é onde que é a casa da Fran, do Mauri, em Unaí. Agora aprendi a falar o nome da cidade, viu? Unaí. E aí a gente veio aqui. Vamos conhecer hoje a família da Fran. Vamos fazer uma pescaria também de ariscar artificial. Que eu ouvi dizer que aqui tem tucunaré, tem dourado também e outros peixes também, né? Então a gente vai fazer uma pescaria boa aqui, né? Vamos ver se pega, né, Mara? Porque é complicado. Pescaria tem o peixe, mas às vezes não pega. Mas a gente vai lá dar uma tentada, né, não, amor? Vai. Ah, Fran aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora pescar. Eu olhei, Mauri. Ó, Mauri. Ó, galera. O pescador aí, ó. O pescador. Pega mesmo. Tem nada. Nada. Pegando no prato já, frito. Nossa, é melhor. Prontinho. Vamos ver se ele vai pegar hoje. É, vamos ver. Como é que é, Mauri? Será que vai todo mundo de caiaque? Vai o barco também. Vai ter um barco com motor de copa. E três caiaques. Tem caiaque lá. Tem caiaque lá, a gente tá levando dois. Né? É isso mesmo? Isso. E tem uma lanchinha lá também. A lanchinha também dá pra pescar de cima dela. Dá. Vamos ver então. Mas ela é mais pesada. Então, bora acompanhando aí, que se sair peixe eu mostro pra vocês. E se não sair, eu mostro também. Diversão. Beleza? Então, bora acompanhando aí. Tchau. Que tchau, obrigada. O quê? Bora pro vídeo. Agora que tá começando o dia. Oi, oi. Bora. O pirulitinho tá aqui, gente. Ó, a gente em companhia. Tô aqui, juizinho. Tchau. Valeu. Eu tô. Me dá carona? É almoço ali, você almoçou? É não, tô com fome. Vamos comer o almoço. Então, bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi pra vida. Já ia mesmo. Parabéns. Primeirinha, hein? Bora pro próximo. Tucunaréu. Outra. Outra puca. Aí, ó. Mais um, galera. Vocês não pegam, eu pego, né? Tá filmando aí, Fran? Tá, sim. Só pra ouvir. Tocunaréu, ó, gente. Ó, Fran, vai pular. Vai pular, ó. Filma dentro da água. Ó, por onde pegou. Ah, não vai pular, não, ó. Ah, pegou por baixo. Deixa eu pegar ele aqui. Barrou na isca. Pegar o nenenzinho aqui. Uh! Uh! Soltou! Soltou de novo. É isso aí, galera. Segundo, hein? Cadê o povo que não pega do Bunaréu, aí? Cadê o primeiro? Ó, isca usando aí, ó. Linha da MX Pesca 028. Vara da site. Carretilha da site. Soltou de novo. E a isca artificial com o Rodrigo Valadão. Deu pra gente, ó. Da Marina Sport, gente. Ó, vou mostrar ainda a loja do Rodrigo pra vocês. Então acompanha aí que é sucesso, tá bom? Ó, então bora. Mais um, galerinha. Aqui, ó. Agora eu vou tirar esse aqui, ó. Porque eles tão falando... Ah, soltou. Nossa, não. Soltou não, Kessia. A minha vara que travou aqui, ó. Alguma coisa aconteceu. Bem? Vai dar mal, filha. Pera aí, calma. Aí ele. Uhul! Aê, papai. Agora eu vou sujar minha mão com um cheirinho de peixe, porque tão falando... Né, tão falando aí que eu não peguei nenhum, não. Mas eu mostrei pra vocês, ó. Aí, ó. Agora pegou um, né? Agora pegou... Ah, que medo, hein, Kessia. Tira o dedo. Tira o dedo. Três a zero! Vou soltar ele aqui, porque é muito pitico. Pera aí. Oi, papaizinho. Oi, pilha leitou. Oi, pilha leitou. Oi, pilha leitou. Aí, ó. Tô com o narezinho aí, ó. Beijo pra dar sorte. Oi, trabalho que veio. Três! Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui foi. Maiorzão, hein? Que isso? Pegou, hein, Mauriocon? Quatro filhos. Uma traíra. Uma traíra. Uma traíra. Oi, e ali, aqui? Pula a risca pra dentro dela. Mostra aqui, Mauriocon. Essa tá com fome. Como é que é meu nome? A Mauriocon. Mostra de pertinho pra parecer grande. Aqui, gente, ó. Traíra aí, ó. Mauriocco pegou. Quatro quilos de zenilho, ó. Isso aqui não dá nem dois. Dois gramas, né? Dois gramas. E eu peguei o que, gente? Macaco. Pescaria de macaco, ó lá. É um traíra, né, não, Zico? É um traíra. Ó. Bravo demais. Bora pro próximo. E agora? Como é que... Zico, né? Zico. Zico, pegou um aí, ó. Ganchou. Ganchou, mas pegou. Aqui, ó. Tá lá, ó. Olha, maior. Você vê que você tá pegando a isca. É isso. É. Olha. Olha que lindão. Olha o pulo do menino. Top, top. É a minha água. É a superfície. Essa que foi. Bonita. Superfície, hein? Vai pra água? Vai. Vou mostrar pra vocês aí, soltando. E é macho, ele. É. Tchau, obrigada. Eu fui até de tarde. Olha o Deva. O Deva pegou. Você aí? Tu com o naré, amor? É, tem que ir aí, não, né? Não, precisa não. Tô vendo certinho. Ó. Tá vendo? Bora pro próximo. Aí, galerinha, ó. Peguei uma traíra agora, ó. Eita, calma, bebê, ó. Eita. Traíra, hein? Você tá doido? Vou soltar ela aqui, viu, gente? Ó, que bonito. Bora pro próximo. Já tá pescando aqui, também. A Fran, mas o Maurinho, que não tá aí. Vamos tentar aqui. Ó. Aí, galerinha, ó. Traíra aí, ó. Agora vamos soltar a bebê, né? Ó. Vai embora, bem. Foi pro fundo. Foi devagarzinho. Bora pro próximo. Olha aí. Pra pegar é peixe. Olha o que que a Fran pegou. Um peixe. Uma piranha. Olha por onde. Você fala aí? Que era pra pegar? Então era pra pegar qualquer coisa, aí vem a piranha, né? Mostra daqui, pertinho. Olha aí, gente, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem, ó. Piranha. Piranha. Meu Deus. Boa sorte, piranha. Nem quer, não. Bora soltar? Bora. Olha o Deva lá, ó. Escapou. Olha o Deva Nilson tava aqui sozinho. Pegou uma traíra, meu bem. Tá escuro aí? Não. Vamos levar pro frito. É, no tucunaré não tá dando certo, né? Eu escutei ele pegar um também. Pegou? Será? Eu escutei batendo num caiaque. Ele pegou e botou o peixe dentro do caiaque. Eita, então deve ser tucunaré, hein? Eu também escutei. Então, eu acho que vai ter esse e lá deve ter pegado também. Aham. Peguei um tucunarézinho ali e escapou. Escapou? Mas é a bichoneira. Então, tranquilo, hein? Parabéns. Bora pro próximo. Já dá tempo pra pegar mais. Aham. Hoje nós estamos fazendo uma pescaria aqui. Vamos tentar, né, bater um artificial pra gente poder tentar pegar uns tucunaré. É, ô, tucunaré não. Dourado. Eu falei errado, né? Tucunaré não, meu povo. Uns dourados. E por enquanto eu tô pescando aqui com milho pra mim tentar pegar ou uma pacu ou um piau, né? Que é muito bom também. Deva tá aí. E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. A Fran logo lá na frente. Olá, pessoal. Fala mais alto. Boa tarde. A todos. E o Rodrigo Valadão tá lá em cima. Hoje a gente vai fazer uma pescaria com ele. Como vocês viram aí no canal, um tempo atrás, eles nos presentearam com várias iscas artificiais. Até no casamento, né, o Deva perdeu a isca dele. Ele pegou, foi lá e mandou mais. Então, é uma pessoa bem bacana. Essa bolsa aqui azul, peraí. Essa bolsa aqui azul, ó, com vários presentinhos ele mandou pra gente. Ele é aquele cara que falou assim, ó, que mandou o salva-varas. Isso. E escreveu uma cartinha pra você não perder mais vara, Deva. E eu ainda perdi lá com o caiaque que virou. Isso. Então, vai acompanhando aí, meu povo, que se Deus quiser, eu e o Deva vamos realizar o nosso sonho de pegar o Tão Dourado. Em nome de Jesus, né? Tão Sonhado. O Tão Sonhado Dourado. A Fran também nunca pegou não, né, Fran? Dourado não. Dourado não. Chega aí. Olha ele lá, ó. Chega aí. Ele tá com vergonha. Vem cá. Tá com vergonha de quê, moço? Sou um cara tímido. Tímido? Olha, amor. Tô aqui pra ajudar vocês na missão de pegar esse dourado. É? É. Vem cá. Eu já mostrei semana passada. Se apresente aí, Rodrigo. Se apresente aí. Meu nome é Rodrigo. Sou proprietário da Xingu Pesca Esportiva e acompanho o casal WK. Faz um tempo e como eles vieram aqui no Nair, eu resolvi estar com eles nesse objetivo, que é capturar um dourado aqui. Fazendo a pesca esportiva, hein? E se Deus quiser, vai dar certo. É uma voz de locutor. Ele tem mesmo, né? Ah, Maria. Engarranchou. Ai, soltou. Além de eu não querer aparecer, eu não vou querer falar. Então bora, meu povo. Vá procura desse dourado, bora. Aí, ó. A Fran pegando a primeira. Eita, a varinha até emborca. Olha lá, ó. Acho que é piauzinha, Fran. É. Não é, não é. Que peixe que é esse, meu Deus? Não, não é porimba, não, Fran. Só que eu não sei o nome. Acho que ela quer me matar. Será que é? Não sei, não. Eu não sei o nome. Não sei o nome. Como é que é o nome desse peixe, meu Deus? Nossa, é grandinho. Você sabe o nome desse peixe? Como é que é o nome desse peixe? Uma trincha, é isso. Olha aí, Fran. Você tem que perguntar para os outros, mas é trincha. Ai, que linda. Gente, olha. Que bonitinha. Que bonitinha. Amor! Acho que ele está longe, né? Ele subiu. Você quer tirar foto? Tira. Não, eu não trouxe o celular, não. Aqui, Jonas. Não sei como o meu. Olha, gente, a Fran pegou uma trincha. No milho, fedorento, né, Fran? Muito fedida. Corre, golpe. Fran, o que aconteceu, Fran? Eu ia tirar uma foto, ela escorregou. Caiu dentro d'água e foi embora. Aqui, a lobra que ela fez? Não, bem na hora que eu ia mostrar para vocês, foi embora o peixe. Escorregou, dá a mão, caiu dentro d'água. É, olha a minha isca artificial, você sabe que fez cabeleira, agora eu vou arrumar. Que coisa, não deu nem foto, deu nem foto. Vamos embora. Olha, olha, olha. Ih, está aqui, olha. O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse? Eu não vou tirar não, olha aí. Está vendo? Soltou. Boca ruim. Tu se vira com o teu peixe. Quase. Tem que cair com a boca? Todo mundo eu estava assim. Peguei. Pegou? Pegou. Pegou. Deixa eu filmar. Vai, está segurando tudo. Já está filmando. Vai para cima, mais um pouco. Olha, o devinha. Pegou, neném? Eu sou bom, né? Na pescaria de ser, vai comigo. Que jovem. Olha, o joquezinho está cantando. O joquezinho é top demais. É o pacu, mano. Bem o que você falou. Vou jogar aqui e vou pegar o pacuzinho. Traz ele aí. Traz ele aí. Porque ela já correu com os outros tudo, olha. Esse aí, não. Esse aí. Olha aí. É um pacu bom, hein? E aí, moleque. Chama. Chama. Olha, neném. Pranchou o que fala, né? Olha. E para vir um dourador e pegar ele? O devia estar doido para pegar o dourado. Nossa. Sobe ela mais para cima. Olha aí, o tamanho. Topíssima, neném. Olha. Gente, olha. Que linda cor. Vai soltar? Primeiro que saiu. Segundo, a Fran pegou um também. Só que esse capolinho. Deu nem tempo para a gente ir tirar foto, mano. Foi esse que eu vou vender. Não deu tempo, não? Não, deu não. Esse aqui deu tempo. Essa escorregou na mão dela. Pode comer, não? Pode. Quer levar para a fita? Ah, por mim, não. Nenhum? Só se você quiser. Tinha um monte de estrelas na casa. E aí, mano? Solta ela, ninguém quer. Vai. Não, não vai levar peixe nenhum? Não, pode soltar. Vai para a vida. Cabeça para baixo. Vamos ver se dá para filmar ela dentro d'água, mano? Tem o tamanho das corimbas ali. Dá, mano? Será? Só se... Peraí. Dá ela aqui. De um jeito ela não cai. Assim. Vai para a minha, por favor. Por favor. Ah, já tá, mãe. Ainda bem, eu gravei ela, pelo menos. Foi embora. Foi embora, né, neném? Foi para a vida. Foi para a vida. Calma. Ele está pulando a abelha da corredeira, olha lá. É. O daio do lado. Fiquei outro. Está com vinho. De novo. Da play. Da play. Da play. Calma, neném. Isso é maior. Isso é maior. Olha que barulhinho bom, olha. O jockersinho, hein, irmão? Olha o que aconteceu aqui. O que? O Rodrigo estava tentando me atrapalhar, mas... Ih! Já foi, já tirei. Ninguém viu, ninguém viu. É um piau. Um piau? É. Ah, então é por isso que está dando essa briga boa. Piauzinho é bom, né, amor? Aham. E é grande, ó. Aham, olha lá. Olha, é daqui, né? Barulho do jock, hein? Piapara que fala. É, aqui eles falam, piapara, piau verdadeiro. Olha. Oh! Uh! Cabrô, onde é? Ah, que barulhinho top, hein, amor? Top! Nossa, ele é grande, ó. Aham, olha ele em cima da água, ó. Está chegando à hora desse. Nossa senhora, olha o tamanho. Esse aí frita, é bom, hein, amor? Pegou pelo nariz. Quer que tire aí? Não, pode deixar. Ó, cuidado com a puxar na linha, senão arrebenta. Cuidado comigo aqui. Por aí, irmão. Aí. Aí. Deixa eu soltar um pouco de linha aqui, que está meio apertado demais. Ele estava perto, cara. Segura. Fala, meu filho. Ih, você levou a linha, Fran. Você fez, Fran. Aí. Vou de lado aí. E aí, vai soltar isso também? Ou você quer levar esse para a gente comer feito? Olha aí, galera, ó. Posso levar esse? Esse daí é gostoso? Pode. Você sabe, ó. Dá para fazer aqui a crema? Ah, sabe? Essa chimia, ela quer. Não. Dá. Tem sim demais. Isso aí é para fazer um frito. Quer levar esse, neninho? Ah, pode, né, Dô. Ele está no tamanho certo. Pode. Não só. Hum? Não mata, não. Hum, hum, hum. Levar. Eu quero dizer. Pode levar. Minê, eu estou filmando. Minê, eu estou precisando. E aí, vai levar esse, neninho? Para você comer? Vou. Então tá bom. Ou solta logo. Não sei, você que vai decidir. Meu peixe, tu pegou. Vou fazer uma pescaria hoje, galera, de pesca e solte. Então tá bom. Vou soltar ele também. Olha lá. Tá vendo? Tá. Olha lá o pacozinho aí. Olha, tá vendo. Já, acho. Vou embora. Eu não sei nem soltar peixe. É. Vai chover, hein? Vai chover. Toda vez vai ser uma pescaria de pesca e solte. Mas lá no nosso Pará, nós pesca e come. Quando pega muito, nós come e solta também, né? É. É, mas ele falou, pode, né? A chuva vindo, gente, ó. Vou pegar essa chuva, gente. Acho que vem. Ó, ó o vento. Vinho. É um pacozinho. É um pacozinho. Olha quem pegou. Mas eu peguei. É, mano. Quer escar ele vivo? Olha a varinha aqui, ó, do Rodrigo Balacão. Mas aí tem sorte. Aí o sacafão botou. Aí, ó. Uhul! Ih, ih, ih. Peguei o vento. Até que enfim. Nossa senhora. Olha aqui. Aí, ó. Topíssimo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui que é essa. É, que é isso. Aê, bonitinha. Não, quietinha. Essa dá um sashimi? Não, não. Está aí desse tamanzinho. Agora eu voltar a bebezinha pra água, amor. Sério. Ó. Que linda. A bebezinha aqui, capa da imprensa, focada nesse trabalho. Percebem. Eu peguei um. Matrinchã, maluco. Tem que ver. Bota mais isso. É, não vou. Dessa vez agora vai vir o maior, tá? Amém. Olha, galera. O Rodrigo conseguiu pegar um artificial. Uma matrinchã. Olha, galera. O Rodrigo vai perder mais. Olha o dedo, amigo. Caiu. Olha a roupa deda. Acho que deu pra ver ela. Deu? Acho que sim. É uma matrinchã. E o que acontece? Onde é? 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 Vamos! Vamos! Cuidado que ela não está caindo! Espera aí! É meu povo! Quase não deu muito peixe Mas deu emoção E olha! Vamos! Música 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 Música